Oi gente, tudo bem? Meu nome é Suelen da Denguinho Personalizados e hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer um kit de higiene igual a esse daqui. Se você tá chegando agora, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e roda a vinheta! Então gente, a gente vai começar a montar o nosso kit de higiene. O primeiro passo vai ser a gente aplicar o zíper nele, tá bom? Eu escolhi esse zíper vermelho pra combinar com a cor da estampa. Então, retrocesso no final. E a gente já vai aplicar o fogo. Tô usando nylon emborrachado. Deixa eu só cortar essa linha aqui. Tô usando nylon emborrachado e vocês podem ver que eu cortei ele maior do que o kit de higiene e depois a gente refila a diferença. E agora a gente já vai virar e rebater a costura. Sempre puxando bem o fogo pra ficar certinho a peça. Eu vou passar uma costura aqui em cima também, que essa costura vai prender o fogo aqui, pra na hora que a gente for fechar a peça, o fogo não ficar solto. Então, eu passo a costura bem meio dentro da arte pra ficar certinho. Agora a gente vai aplicar o zíper nessa parte do plástico. Eu tô utilizando o plástico Trons Luce, tá? Gramatura 0,40. E vou aplicar o viés. Esse viés a gente já compra pronto. Aí vocês sempre procuram utilizar o viés na cor que combina com a arte de vocês. Aí a gente encaixa o viés aqui dentro do plástico e passa uma costura pra unir. Então, eu vou aplicar o viés aqui dentro do plástico. Prontinho, agora a gente já vai aplicar o zíper. Se vocês observarem, eu tô utilizando esse calcador mais estreito, que ele é próprio pra mim aplicar o zíper, tá? Depois, na hora da gente fechar a peça, eu já vou trocar o calcador e colocar o calcador comum. Então, a gente coloca aqui sempre o viés aqui em cima do zíper bem certinho. E dá uma leve tensionada no zíper pra não ficar frouxo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o zíper, fechando a nossa peça, pra poder finalizar. Aí sempre tem que olhar, porque tem que ficar no mesmo rumo plástico do kit GM. Por exemplo, aqui, seguro. Prontinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui em volta, pra mim poder refilar esse excesso de que tá do fogo. Agora, a gente vem cortando. Prontinho aqui, todo o excesso de zíper e de fogo. Agora, a gente já vai virar aqui. Eu vou colocar aqui só um espregadorzinho, pra já ficar na onde que tem que ficar a dobra da peça. Então, eu coloco aqui em cima. E aí, eu faço uma costura prendendo o plástico junto. Agora, a gente vai cortar esse excesso de plástico que ficou aqui no final. Gosto de cortar aqui do lado de trás, que eu consigo ver certinho. E aí, a gente já vai aplicar o nosso viés. Eu vou utilizar esse viés vermelho. Eu começo aplicando aqui na parte de trás. Eu sempre deixo um pedacinho do viés sobrando. E vou fazer uma costura aqui bem rente, aqui com essa partecinha aqui do viés. Essa partezinha aqui da curva, vocês fazem bem devagarzinho, pra ficar certinho. E aí, eu vou colocar aqui na parte de trás. E aí, aqui eu deixo um pedacinho sobrando também. Muitas meninas não gostam de fazer peças que tem viés. Mas, se vocês fizerem assim, não vai ter erro. Aí, agora, a gente vai virar e passar uma costura desse lado aqui. Só vou passar um pouquinho de prisilinho aqui, pro viés já ficar no lugar que tem que ficar. Aqui no comecinho, a gente dobra assim o viés e dobra de novo. Até cortar um pedacinho que tá grande. Então, dobra e dobra de novo. E aí, eu vou colocar um pedacinho que tá grande. E aí, eu vou colocar um pedacinho. Na hora que chegar aqui no final, a mesma coisa. Só dobrar o viés pra poder dar o acabamento. Agora, a gente corta as linhas que ficaram e tá pronta a nossa peça. Então, gente, nossa peça ficou assim, olha. Na frente, dá pra ver certinho tudo que tem. As crianças colocam pasta de dente, escovo de dente pra colocar pra escola. Eu faço muito essa peça pra adulto também, pra carregar na bolsa. Vende bastante aqui no meu ateliê. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, eu vou colocar um pedacinho. Obrigado.